E olha aí, você que acompanhou as últimas semanas de Shop Tour, tá sabendo que tem novidade na planejamento. Eles falaram pra você esperar e você fez muito bem por esperar, porque agora é a grande hora de fazer aquela compra e deixar a casa maravilhosa. A liquidação mais esperada do ano é troca de mostruário na planejamento, acontece só aqui na loja da Rua Cantagalo, 1886 no Tatuapé. Não adianta ir a outro planejamento, tudo que tem de mostruário de todas as lojas é colocado nessa loja com preço maravilhoso. Você encontra peças no preço de custo, muitas vezes abaixo do custo. Gente, é o que ficou no mostruário de todas as lojas, mas as peças são lindas, você vai encontrar toda a variedade com preço que com certeza você quer pagar e ainda mais. Em quatro vezes sem juros. Olha, são centenas de possibilidades, você pode levar sala de jantar, sala de estar, peças de apoio, mesa de centro, mesa de canto. Aparadores, você tem estantes, tem bares, tem muitas peças maravilhosas. Eu repito, no preço de custo, muitas vezes abaixo de custo e em quatro vezes sem juros. Não adianta você vir pra cá e falar assim, ah, eu gostei dessa mesa, mas eu queria com outro tecidinho, dá pra fazer nesse outro acabamento? Não, é tudo peça de mostruário, é o que você tá vendo na loja. E vem, porque assim, quem chegar primeiro vai poder escolher melhor. Normalmente, no mês de janeiro, a loja fica uma loucura, o pessoal realmente vem e aproveita. É a chance de ter uma casa bonita, uma casa bem decorada, uma casa com bom gosto que a Planejamento tem pra você, com um precinho maravilhoso. Gente, troca de mostruário só na rua Cantagalo, um 886 no tatuapé e só o que você tá, só não, tudo o que você tá vendo. Tem muita variedade, tá? Vale vir pra cá porque é você que sai no lucro. Quer só ter uma ideia? Aqui, ó, esse sofá é um exemplo. Se você chegar aqui e não tiver exatamente esse, vai ter um outro tão bonito como esse, numa condição tão maravilhosa como a que eu vou te passar agora. Esse sofá de dois mais três lugares com essas alfadas tá um show. Ele custava R$2.400, você vai pagar nele agora R$990 e ainda em quatro vezes sem juros. É uma condição, gente, que nem a própria loja tem pra comprar esses móveis. Você vai ter essa possibilidade de comprar num preço abaixo de custo e ainda em quatro vezes sem juros. Outro exemplo, se você tá querendo uma sala de jantar novinha, olha essa daqui, repara na sala. Se não tiver essa, vai ter uma outra tão bonita como essa num preço especial. Se essa não é bem o seu estilo, tem outros estilos com preços maravilhosos. Essa daqui, por exemplo, uma mesa com oito cadeiras custava R$2.900. Ela vai ser vendida pra você por R$1.190, um quatro vezes sem juros. Já imagina essa casa mais bonita, hein? Sofá novo, mesa nova. Se não tem muito espaço pra uma mesa grande, uma mesa compacta como aquela ali, olha. Essa que eu vou te mostrar é uma mesa pequena, redondinha, quatro cadeiras. Essa mesa, na verdade, com quatro cadeiras custava R$1.300. Gente, só R$590, não paga nem cada cadeira. R$590, a mesa com tampo de vidro, quatro cadeiras é barato demais. Tem que vir pra cá e aproveitar. Eles vão estar te esperando todos os dias. De segunda a sexta, das nove e meia e oito, sábado e domingo, das nove e meia e sete. O endereço é Cantagalo, 1886, anotar a tua pé. Não vale em outro endereço e não dá pra mudar tecido, não dá pra mudar acabamento das peças. É peça de um estuário e quem chegar primeiro leva melhor. E o telefone daqui é 294-8546. Acontece em janeiro e esse janeiro vai ser um sucesso enorme aqui na Cantagalo, aqui no Tatuapé. Corra!